Olha aí amigos do Via Certa Natal Aqui na região central da capital Aqui está sendo tudo revitalizado O pessoal botando o grafite Olha o câmara cascuda aqui meus amigos Está vendo? Olha como fica mais bonito o centro da cidade Com essa revitalização Com os grafites Veradeira, verdadeiros artistas Uma sereia E o câmara cascuda O símbolo, o ícone Do nosso estado O ícone do folclore natalense e potiguar O câmara cascuda Toda a rua aqui Sendo grafitado O centro da cidade Aqui no Beco da Lama Sendo revitalizado O câmara cascuda de novo Todo o Beco da Lama Grafitado Isso é cultura, isso é arte E os amigos aqui que estão acompanhando a gente no Via Certa Estão vendo Que quando o movimento Viva Centro Se reuniu Se reuniu no propósito de deixar A região central da cidade Mais bonita Com ar folclórico E contemporâneo Esse é o Beco da Lama Esse é o centro da cidade E eu sou o Últio Silvestre Por Via Certa Natal E eu sou o Últio Silvestre E eu sou o Últio Silvestre